Então me permita, já que estamos falando de sistema viário, transporte, tudo misturado, nós temos um outro caso, inclusive mostrei ontem aqui novamente, os terminais. Na sua última entrevista aqui, o senhor disse assim, olha, isso aí não foi para Terezina, foi mal concebido, só que ali houve um gasto enorme também do dinheiro do povo de Terezina. E o que nós vemos esses terminais hoje sendo vandalizados, os vidros quebrados, roubados, arrancados, ar-condicionado, e isso tudo incomodando em muita população. Qual é o caminho para isso? Primeiro eu vou começar com o nome, esse investimento, que é dinheiro de empréstimo, dinheiro emprestado, é um investimento de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Por quê? Copiar um sistema que não é da nossa cultura, da nossa gente. E olha, se você chega na Austrália, a Austrália é um país parecido com o Brasil, um país imenso, um país agrícola, um país que tem um país muito parecido com o Brasil. Mas quando chega na Austrália, todo dia passa uma pessoa na sua casa, aí deixa na porta da sua casa, ali no batente, deixa o pão, deixa o jornal e deixa o leite. Quando você abre a porta, você olha, você vai encontrar o pão, o jornal e o leite. Mas se fizer isso no Brasil, se copiar isso no Brasil, colocar na sua casa pão, jornal e leite, quando você abrir a porta, encontra o quê? Nem pão, nem jornal e leite. Nós somos mais desonestos do que australianos? Não. É porque lá todo mundo tem pão, jornal e leite, não precisa do outro. Aqui nós temos escassez. Foi o que nós fizemos? Colocamos parada de onde? De primeiro mundo. Ar-condicionado, vidro e ar-condicionado com o maior luxo do mundo. O povo merece, o povo merece. Mas o povo também merece comer, o povo passa fome. O que é que acontece? Quebra um vidro caríssimo para roubar a mudura de vidro, que é de alumínio. Quebra o vidro para tirar aquele alumínio, aquele alumínio para vender o alumínio. Aí depois arranca o ar-condicionado e leva. Depois leva uma fiação, leva as lâmpadas. Se você reparar as pradas de ônibus, todo dia, todo dia leva. É você colocando, é você levando. Me lembra aquela história da pessoa que conseguiu colocar uma onça para conviver com o cordeiro. Aí a pessoa olhou a onça e o cordeiro junto. Meu Deus do céu, que coisa linda. Como é que você conseguiu isso? É muito simples. De cinco em cinco minutos eu troco o cordeiro, boto outro. Aquele ele já comeu. Então você tem que trocar o ar-condicionado, os vidros, todo dia. É um sistema perverso, caro para o povo de Teresina. Caro. Então como é que nós vamos reparar esse sistema? Aí a imagem de ontem que nós mostramos, só em tela cheia, olha. Todo dia eles mandam. Olha, quebraram aqui, terminal. Esse aqui é o da Miguel Rosa, ele é em frente ao prédio da Justiça Federal. Foi feita uma licitação, já concluída a licitação. Foi concluída a licitação. Nós vamos entregar todo esse sistema para a iniciativa privada. Agora, eles só querem receber o sistema depois que todos esses terminais estiverem reparados. Então nós vamos começar reparando o terminal. Consertamos os primeiros 10, ajeitamos todo. Aí entregamos os 10. Consertamos mais 10, entregamos mais 10 para uma empresa privada. E ela vai cuidar de vigiar, de botar vigia, de botar tal. Se quebrar, ela recupera, não é mais o município. O município de Teresina já gastou muito dinheiro recuperando. Agora você vê. É muito fácil resolver isso pela parte da polícia. Aqui em Teresina tem o quê? Uns 15, 20 ferro velho. Você chega no ferro velho, se achou material, certo? Que é material do... Sim, de procedência de roubo. Prenda. Prenda. Agora, a polícia não fazer nada, cruzar os braços, não fazer nada. Nós temos escola, Antônio, aqui em Teresina, que só em um semestre foram 59 vezes arrombadas, levar ar-condicionado, ventilador, a mesma escola. Aí, nós temos aqui, lá hoje, depósito de BO feito. E não temos nenhuma solução. Então, assim, é muito difícil. É. É. Nós temos... A escola precisa de ar-condicionado, nós colocamos, alguém vai lá e rouba. A escola precisa do bebedouro, nós colocamos, alguém vai lá e rouba. A escola precisa de fiação, vai lá e rouba. A ponte estalhada, a fiação foi roubada várias vezes na ponte estalhada. E essas escolas têm vigia, mas o bandido chega armado, né? Ele rende o vigia, que não pode usar arma, naturalmente. Não é a prefeitura que tem um descaso, não. A prefeitura é inteligente. Agora, a violência de Teresina é grande. Agora, se as pessoas entram na sua casa para roubar, na casa do cidadão para roubar, imagine numa parada de ônibus. É verdade. Está solta lá. Está solta lá. Mas a solução já está dada. Nós vamos contratar a empresa, fazer o contrato, já foi feita a licitação. Vamos entregar tudo para a empresa, reparar tudo para a empresa e dali para frente ela cuida. É caro para a prefeitura, essa manutenção é cara, mas é o jeito, é obrigado.